Se você vai viajar nesse fim de semana, preste atenção nas dicas da Polícia Rodoviária Federal e evite contratempos na viagem. Importante isso aí, pode balançar. O fluxo de veículos na BR-116 na última semana do ano deve aumentar. São as estimativas da Polícia Rodoviária Federal que indicam 7 mil veículos por dia. Entre o Natal e o Ano Novo, o tráfego aumenta até 50%. Por isso, os policiais alertam os viajantes. É uma semana que geralmente o fluxo de veículos, principalmente veículos de pequeno poste, que são os veículos de passeio, tende a aumentar, principalmente aqui na nossa região, que dá acesso ao sul da Bahia, que é o litoral aqui, que a maioria dos viajantes nesse período agora acessa a BR-418 no sentido sul da Bahia. Além do tráfego de turismo, o transporte de cargas também aumenta por conta da entrega de encomendas. A PRF realiza operação rodovida. Na ação, caminhoneiros são parados para participar de palestras e verificar as condições de saúde. O policial pede aos condutores cuidado redobrado devido à possibilidade de chuva. Nós estamos passando agora por um período de voos, limpador de para-brisa, veios faróis estão funcionando regularmente, luz de freio, pneus. E no tocante, a dirigibilidade do veículo também tem a tensão redobrada. Primeiro, porque o fluxo de veículos está intenso. Redobrar a tensão, não ultrapassar em local proibido pela acionização, evitar ultrapassar em curva, que infelizmente os acidentes decorrentes de ultrapassagens indevidas em curva, ultrapassagens proibidas são os acidentes com a natureza mais grave, geram vítimas e lesões, lesões leves, lesões graves e até vítimas fatais. Antes de viajar, a polícia recomenda uma revisão do veículo e não esquecer os documentos. Antes de sair, verifique a documentação do veículo para não ter a surpresa de ser abordado em uma fiscalização e o veículo não estar devidamente licenciado. Caso não esteja, infelizmente o veículo será removido para o pátio. Na oficina do Jonasílio, a quantidade de serviços acelera no fim de ano. Além dos clientes de Teóflotone, tem ainda quem vem de fora. Na maioria das vezes, o brasileiro é assim, só procura depois que quebra. Mas tem ainda aquelas pessoas que são precavidas e, no nosso caso, por exemplo, os nossos clientes aqui já nos procuram antes, procuram antes e para fazer revisão antes para a viagem. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta aos motoristas que vão fazer viagens de longo percurso na passagem de ano, que verifica as condições do veículo, a documentação, mas que também presta atenção no planejamento da viagem e até mesmo o tempo de descanso. Viagem prolongada, o condutor deve descansar bem, evitar fadiga na direção do veículo, que é um causador de acidente também, a fadiga, o cansaço. A pessoa, às vezes, quer chegar logo, quer sair cedo e dirigir o dia todo, tem gente que dirigir até a noite toda. Infelizmente, o cansaço abate essa pessoa e ele acaba envolvendo em um acidente. Para evitar situações de risco e até acidentes, a polícia vai usar o etilômetro nas fiscalizações. Durante esse período, nós estamos intensificando a fiscalização com nossos etilômetros, com o conhecido bafômetro. Todo condutor na fiscalização da PRF, que ele for abordado nessa fiscalização, ele será convidado a soprar o etilômetro. E não esqueça de usar o cinto de segurança. É um item básico, essencial, tanto para o condutor quanto para o passageiro. O cinto de segurança, ele deve ser usado por todos os ocupantes do veículo, para evitar, no caso de acidente, lesões mais graves e danos maiores. As dicas estão aí, né? De forma preventiva, né?